E hoje mano, eu vou gravar um vídeo, mano que eu comprei boluzinho na piscina Mano, que vídeo hard rapaziada, a piscina tá muito gelada Mano, vamos fazer aqui o desafio contra a bombadão ali, dois desses hunters e já eu volto a mostrar pra vocês Bom rapaziada, aqui estão os golzinhos que eu comprei pra colocar na piscina Rapaziada, vocês vão querer jogar? Eu vou, eu vou Mano, tem um golzinho de cada lado, eu vou colocar um aqui, um ali, a gente vai fazer um timinho E a gente vai jogar bola na piscina congelada meus amigos, porque o babo tá frio hein Mano, já vamos mexer, vamos ver como que funciona isso aqui velho Porque, nossa mano, olha isso aqui Olha, mano Nossa, é grande Mano, é gigante, é pra piscina, parece um árvore Ué? Eu acho que essa parte já pra trás e a parte já pra cima Mas cadê esse tamanho aqui ó, né irmão Zé? Aham Aí vamos colocar a rede Cadê a bola? O que é? Falou que vem com a bola aqui ó Na thumb tá com a bola né Fui enganado? Olha aqui a bola aqui ó Nossa mano Já vem bola Vamos mexer aqui rapaziada e partiu mano, pra esse jogo de futebol aquático congelante É por isso que eu pago pouco os meus funcionários Mano do céu, eu não preciso nem assoprar meu arzinho dentro do banzinho Bom rapaziada, já tá finalizando aqui Por isso que eu pago muito pouco coronado Mano, as bolinhas já tão, mano, enchidas Véi, olha isso aqui Eu sou uma foca Mano, de verdade Já acabou um vídeo do Renato aqui A piscina tá muito gelada Thiago, você vai ser do meu time, mano? Ah, eu nem quero ser do seu time Já quero sair não Mano, que piscina gelada, moleque De verdade, mano Não, é retardado Eu não tenho uma ideia É de boa boa, você enganou aí só Boa boa é legal Não, mano Tem que ter um time na piscina, de handball, legal Ô, ô, Marcio, o negócio tá bom no seu nariz, eu acho que furo Não furou Mano, vamos fazer aqui Você faz com coisa que você não tem no seu nariz Ah, não sou não Não, né Ah, isso aqui é pra amarrar aqui, ó Você não estudou não, Coronado? Que é isso Eu te pago pouco pra você ser inteligente Ué, ahn Não, não, não Coloca no meio Ah, que jeito aqui, eu tenho que amarrar com o bagulhinho aqui Por dentro Nossa, Coronado Ah, tá Aí você ia fazer um nó, gente Prendeu? Abri Vá, rapaziada, golzinho Mano, montado Eu fiz tudo sozinho, como você Ah, fez, seu nariz Rapaziada, se liga, mano Vamos formar nosso cheiro Tô nervoso Um golzinho aqui Nossa, meu sonho Nossa, mano O gol tem que ser fora Mas você podia ter feito isso na terceira Não, o gol tem que ser fora O gol tem que ser dentro Tem boinha pra futebol É É É de piscina, caramba É, pra que a boinha, então, fosse colocar fora? É, eu colocava um golzinho Ia ser um golzinho de ferro, daí, então É, por isso que não estudou, não Mano, céu, véi De verdade O jogo é legal, é divertido Mas hoje tá muito frio Muito frio, de verdade Vamos fazer o time Vem cá, Adriano Bruno Vem Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Não, sei se só tá bom Vem cá, Bruno Três pra cada lado tá bom Três pra cada lado tá bom Bom, rapaziada Tá todo mundo que vai jogar aqui Tá, mano, vamos fazer o seguinte O time que ganhar Pique de cem Mano, pique de cem Pra cada um Tá, pique O time vai ganhar cem, ó Pra cada um É muito pouco cem, né? Mas isso é que você tá jogando E o outro perder Aí eu vou ter que pagar? Não, eu pago O time que vai ganhar Mano, é o seguinte, então Quem que vai ser do meu time Vai ser eu, Renato e o Thiago Bora, mano Mano, é nóis Bora, 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 bora Oxe, o que é isso aí? Você vai ter que entrar pulando Você vai Ó, você entra pela escadinha? Ah, pega Ó, Renato, você vai ser goleiro Vai, 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 vai Se joga Vai, Renato Vai, Renato Vai, vai, vai Pula, pula Pula, então vai Cara, eu tô fazendo o que quiser que eu tô fazendo aqui Dando mais tempo de vídeo Vai, Renato, Léo Vai, Renato, Léo Eu vou, eu tô indo Peraí, eu vou Vai, Coronado Vai, sem querer Vai, vai Vai, vai Vai, vamos acabar esse vídeo Vai, vamos ali Três gols Três gols Pula, rapaziada Eu, Thiago E Renato De time Vai, vai, Thiago Vai, Thiago Vai, vai, vai 1 a 0 Ô, Léo Ô, Léo Olha, goleiro Tá dando tchau pra ver Vamos, vamos, vai Gol do meio de campo Campeonato Gordo vs Magro Mano, o Breno não pegou 2 a 1 pro time dos homens Água mais gelada do ano Os moleque estão jogando bola Renato, passa, Renato Léo, pega, Léo Pega, Léo Tem de bola Tiago, Thiago, Thiago Brulho pegou a bola Saca a bola, forminha Renato arremessa do meio de campo O goleirão defende Léo na tentativa de fazer o contra-ataque Fazer o gol, olha o gol 2 a 2 Olha só Renato Garcia está com a bola Vai fazer o lançamento Lançou para Renan Renato joga fora E é Bandeirantes O canal do esporte Olha só Brunão tenta jogar do meio de campo A bola sai O gandula corre para pegar a bola E vai jogar a bola para o artilheiro do time Leonardo toca a bola Briga pela posse Tiago pega a bola Joga pelo gol Mas o goleirão defende TAFAREL Joga a bola Chama Olha só, olha só Leonardo com a bola Eles brigam entre eles Para ver quem vai ficar com a posse Toca para o Tiago Tiago tenta mirar Tenta mirar Joga goleiro TAFAREL TAFAREL Ah, foi o seu teio? Não tem x-teio Tem x-teio Tem x-teio Olha só Eles discutem Para ver De quem que é a bola Toca para Renan Renato Fiorelli Toca para Breno Breno tenta fazer o arremesso Não consegue Olha só Perdeu a posse de bola Tocou para Renan Renato fica perdido O que ele faz com a bola? Tenta arremessar Dá uma finta Corta para a direita Tiago Reis dá uma carretilha Bruno arremessa No meio de campo Fora Olha só Renato Garcia está com a posse da bola Ele arremessa para Thiago Reis Thiago Reis para Leonardo Bateu Na trave Uh Renan Fiorelli no contra-ataque Joga para fora Olha só Vai fazer o tiro de meta Renato Garcia está com a bola Joga no meio de campo Bruno não Descende Fazendo arremesso Uh Na trave Olha só Vai fazer a saída Leonardo Ruiz no meio de campo Para fora Eu estou vendo Levanta o gol É o rato Ô louco Roubando mesmo Renan Fiorelli Renan Fiorelli para Bredo Bredo Uh Está com o pé torto Menino Chuta certo Olha só Renato Garcia vai fazer o tiro de meta Bruno não defende Renan Fiorelli Renan Fiorelli para Bredo Bredo perde a posse da bola Mas jogando Tá fora Olha só Bruno Bruno para fora Olha só A gandula Leonardo Ruiz vai fazer o tiro de meta Leonardo Ruiz para Bredo Perde a posse de bola Bredo vira Faz um gol de bicicleta Quase Renato Garcia do meio de campo Arremesso para Thiago Reis Thiago Reis ameaça Bate Na trave Brunão do meio de campo Tenta fazer o arremesso Por cima de cobertinha Leonardo Ruiz Para Thiago Reis Thiago Reis para Renato Garcia Renato Garcia vai ameaçar Uh Thiago Reis Thiago Reis Brunão O goleiro pegou a bola Jogou para fora Vai Bredo Bredo do meio do campo Tocou para Renan Fiorelli Renan Fiorelli voltou para o goleiro Bredo Joga Golaz Leonardo Ruiz Tiro de meta Para Renancio Garcia Ele perde a posse da bola Renan Fiorelli Joga Fica um brigueiro Para ver quem vai ficar com a bolinha Renancio Garcia ameaça Fominha Não sabe para quem toca Faz um gol mentiroso Olha só Brunão Gol de goleiro Gol de goleiro Ó Olha Olha só olha só o imitão vai fazer igual e vai indo, fominha sem tocar pra ninguém e vai jogando, e vai jogando, e vai jogar e mergulha e faz um gol aquático do meio de Campena Fiorini é eu, é eu bom rapaziada mano o vídeo de hoje foi esse, você não é gostado foi legal né eu também mano, foi legal pra caralho a gente até esqueceu do frio quem ganhou? o time vencedor, foi eu, Renato e Thiago até porque mano, a gente nunca perde então é isso fui o time vencedor, foi legal né o time vencedor, foi legal né o time vencedor, foi legal né